O PV planta 40 árvores no campus politécnico na altura em que a instituição celebra o 40º aniversário da sua existência. Para além do simbolismo do ato, a que se associou a Escola Superior Agrária, a iniciativa combina-se com o empenho do Politécnico de Viseu na sensibilização e mobilização ambiental da comunidade. O vermos aqui plantar estas árvores, simbolicamente, juntou-se o símbolo dos 40 anos que o Politécnico está a comemorar com a marcação do símbolo respectivo com as árvores que estamos aqui a plantar, para justamente sublinhar esta importância. Mas também de um ponto de vista não apenas simbólico, mas mais prático, há cerca de dois anos o Politécnico de Viseu está numa iniciativa liderada pela Comissão de Comunicação da Região Centro, é mais uma vez uma iniciativa europeia, o Green Deal, que se destina a fomentar práticas que levem estas preocupações a efeitos positivos, que sejam também simbólicos, mas sejam sobretudo natureza muito concreta, muito prática. E aquilo em que o Politécnico de Viseu está empenhado, em três níveis, é em acabar com o plástico. Esta situação de pandemia colocou um pouco, alguns entravos a essa redução, porque há muitos dispositivos em plástico que voltaram a ser utilizados e, desse ponto de vista, contrariou esta iniciativa. Voltaremos a este, mal acaba este período de pandemia, voltaremos a esta política de redução significativa, até zero plásticos do Politécnico de Viseu, é o nosso compromisso. Um segundo nível, que é a redução importante de papel, aí, ao contrário, esta situação pandémica tem promovido e tem possibilitado de produzir muita quantidade de papel utilizado, a simplificação administrativa passa por definição de um certo número de processos a nível informático que têm contribuído para essa redução de papel. E um terceiro nível, a utilização de cadeias curtas de fornecimento para bens alimentares, em colaboração com as nossas cantinas, de modo a que exista uma dieta alternativa, uma dieta de opção, que utilize produtos bio, das nossas bioregiões mais próximas, em particular a bioregião de São Pedro Sul, e que permita que os produtos biológicos sejam utilizados, sejam integrados numa dieta e, dessa forma também, se possibilite uma transição importante ao nível daquilo que é a transição alimentar. A atividade surge integrada no programa anual da Green Week, o maior fórum de debate internacional, nacional e local sobre a política ambiental europeia. Este ano juntamos-nos à União Europeia na Green Week, neste caso um Green Day, é uma conferência de duas partes, uma mais relacionada com a sustentabilidade nas escolas e a segunda parte, a parte da tarde, a sustentabilidade nas cidades, mais dedicada à parte do turismo sustentável. A nossa ideia é sempre transmitir e partilhar todas as diretivas que nos são encaminhadas, decisões políticas que nos são encaminhadas da Europa, neste ano em particular, para a natureza e biodiversidade, sempre na tentativa, muito em particular neste caso de pandemia, que a retoma económica seja mais sustentável, assente em valores de maior utilização dos recursos naturais de forma sustentável, diminuição da poluição, utilização da energia verde, portanto, toda uma estratégia que assenta no Green Deal, cujo propósito é de chegarmos a 2050 com baixos impactos ambientais, nomeadamente em termos de alterações climáticas. O evento Sustentabilidade e Biodiversidade foi promovido pelo Departamento de Ambiente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, procurando evidenciar o contributo que a biodiversidade pode dar à sociedade e à economia, fomentando assim uma maior consciencialização junto da população para as questões ambientais.